Investimentos em fundos imobiliários. Tem gente que odeia. É o caso do próprio Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da Bolsa do Brasil, que diz que os fundos imobiliários chegam a ser conto do vigário da Bolsa. E existem outras gestoras de investimento que acusam alguns fundos imobiliários de esquemas de pirâmide na Bolsa. Agora, tem gente que ama esse tipo de ativo. É o caso do próprio professor Baroni, que já veio a público na internet dizer que tem 100% do seu dinheiro alocado em fundos imobiliários. Inclusive, eu gravei um vídeo te mostrando sobre isso aqui e vou deixar no fim desse. E existem muitas pessoas do dia a dia que amam fundos imobiliários também. Esse cara aqui, dono de uma livraria, vendeu todo o seu patrimônio e decidiu investir tudo em fundos imobiliários. E aí fica a pergunta, com tantas opiniões divergentes, será que realmente vale a pena investir em fundos imobiliários? E bom, para que você não fique refém da opinião nem minha, nem de ninguém, eu decidi nesse vídeo aqui trazer os motivos para você não investir em fundos imobiliários, os motivos para você investir em fundos imobiliários e a fórmula mágica que os grandes investidores usam para investir nesse ativo. Beleza, vamos começar o vídeo falando aqui pelos motivos de não investir em fundos imobiliários. Agora, antes, eu quero ouvir de você. Sem que eu te diga quais são as razões aqui por trás, me diz se você gosta de investir em fundos imobiliários, se pretende continuar investindo e por quê. Vamos lá, a primeira razão que eu já citei aqui. Fundos imobiliários são pirâmides financeiras, dizem algumas pessoas aí no mercado. Foi o caso da gestora Esquadra, que é uma grande gestora de investimentos, principalmente em apostar contra teses de forma negativa aqui no Brasil. Foi ela que revelou o caso da empresa IRB e RBR3, quando a empresa era redondinha, e eles venderam as ações da IRB lá no passado. Nesse caso aqui, a Esquadra falava de alguns fundos imobiliários da Bolsa específicos, em que eles faziam sempre novas emissões de cota, ou seja, novas subscrições dentro daquele fundo imobiliário, para captar recurso de novos investidores, e assim pagar o dividendo dos investidores mais antigos. E sim, tiveram alguns fundos muito pontuais que já fizeram isso na história do mercado brasileiro. Agora, não está nem perto de ser generalizado. E também, mesmo assim, não seria um esquema de pirâmide. Então, se não dá para generalizar, isso aqui não é um argumento muito factível. Vamos para os próximos. O segundo é que os fundos imobiliários são difíceis de acompanhar. Esse aqui quem trouxe foi o Luiz Barsi, que diz que nos FIIs é difícil fazer a parte do investidor. E para contexto, o Luiz Barsi fala isso aqui porque na estratégia dele de investimento em ações, ele gosta muito de acompanhar o call do RI das empresas, visitar as fábricas das empresas se possível, conversar com os gestores, mandar perguntas. E segundo o Barsi, no caso dos fundos imobiliários, é muito difícil você conseguir visitar todos os imóveis que aquele fundo tem na carteira. E analisando de forma fria, o senhor Barsi está certo mesmo. Tem fundos imobiliários de tijolo que eles têm ali imóveis espalhados por várias cidades, vários bairros e até vários estados do Brasil inteiro. Agora, a pergunta que fica é será que você precisa visitar os imóveis ali, conhecer os gestores para ser um bom investidor de fundos imobiliários? Porque, inclusive, os fundos imobiliários, eles têm um padrão pelo mercado de mensalmente emitir pelo menos um relatório de gestão, dizendo como é que foi aquele mês, quanto ele pagou de dividendos, o que é que ele está vendo para o futuro. Puxei um exemplo aqui do caso do HGRE, que o último relatório foi de fevereiro de 2024, que mostra isso para vocês. Então, como todo fundo imobiliário faz isso, você consegue ter acesso fácil e meio padronizado ali desses relatórios. Além disso, no meu ponto de vista, não é necessário ter tanta proximidade com a operação das empresas para você tomar uma decisão se você vai comprar ou vender uma empresa, um fundo imobiliário, seja lá o que for. Porque, afinal de contas, se assim fosse, toda e qualquer pessoa que está focada ali no seu trabalho e na sua família, ou que não gosta muito de estudar há muito tempo sobre investimentos, nunca seria um bom investidor. E esse não é o caso. Afinal de contas, aqui no Clube do Valor, por exemplo, empresa que eu sou sócio, a gente já dá consultoria e gestão para quase 2 bilhões de reais de várias famílias investidoras no Brasil e até fora do Brasil. E nessa lista existem médicos, empresários muito bem-sucedidos, mas que passam a maior parte do seu tempo ou com a sua família, ou trabalhando intensamente para conseguir aumentar a sua renda ativa. E sim, conseguem ser investidores muito bem-sucedidos. Beleza, vamos para o terceiro argumento aqui de que seria que imóveis são muito arriscados. Essa também foi o Barsi que trouxe. Lembrando que o Barsi já teve ativos imobiliários físicos na sua pessoa física há um tempo atrás. E segundo a sua filha, Louise Barsi, em um podcast não muito tempo atrás, ela falou que ele teve experiências que não foram tão positivas em investimento em imóveis. E isso não é nada em comum. Acontece com muitas pessoas de tentar investir em imóvel físico quando ele não tem domínio sobre aquela atuação, que inclusive é o meu caso, e pode ser que seja o de muitas pessoas que estão me assistindo aqui, em que você se depara com notícias como essas aqui na internet. Como ficam os compradores em caso de falência da construtora? Ou seja, aqueles investidores de imóvel que gostam de comprar apartamento na planta. No caso em que a construtora quebra, eles podem chegar até a perder todo o valor do investimento. E isso não é nada em comum. A gente vê notícias também como essa. Dona de corretores de imóveis ABR e BR Brokers entra com pedido de recuperação judicial. Então os riscos do mercado imobiliário são reais. Em compensação, nos fundos imobiliários, você consegue reduzir um pouco esse risco. Por duas razões principais. Primeiro que você tem um gestor especializado para olhar para imóveis, que às vezes já faz isso há décadas na vida dele. Segundo, você tem muita diversificação, tanto de geografias, quanto de padrões de imóveis espalhados pelo Brasil. Inclusive, eu falei bastante da diferença entre imóveis físicos e de fundos imobiliários nesse outro vídeo aqui. Eu vou deixar um link aqui em cima para você clicar e assistir depois desse aqui. Então sim, apesar do mercado imobiliário ter seus riscos, no meu ponto de vista, investir através de fundos imobiliários reduz esse risco. A razão número 4, que também foi o básico que trouxe, é que os fundos imobiliários têm baixo potencial de retorno quando comparado às ações. Ou seja, já que é para você se expor a risco, a renda variável, é melhor investir em ações do que em fundos imobiliários. E essa aqui também é uma afirmação que faz sentido em muitos cenários do senhor Luiz Basso. Porque, afinal de contas, se a gente olha para a legislação dos fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro em dividendos para os seus cotistas. Ou seja, não sobra espaço ali no caixa do fundo imobiliário para ele reinvestir na própria operação, comprar novos imóveis, comprar novos CRIs. O que é diferente no caso das empresas, das ações da Bolsa, que não tem padrão mínimo nenhum de dividendos para ser distribuído. E, aliás, abrindo um parêntese muito curto aqui, para lembrar para algumas pessoas, que confundem que a distribuição mínima obrigatória para as empresas na Bolsa é de 25% do seu lucro. Mas isso não é verdade. A decisão é pessoal de cada gestor, de cada empresa ali, de quantos por cento do lucro ela vai se obrigar a distribuir em dividendos. Como diz essa imagem que está na tela ali, é possível deliberar livremente sobre os dividendos. Voltando aqui, próxima razão que o Bar se trouxe para não investir em fundos imobiliários. Seriam as altas taxas pagas por esse mecanismo. Mas, resumidamente, pelas taxas de administração que todo fundo imobiliário tem. E, geralmente, essas taxas variam entre 1% a 1,5% do patrimônio investido. É o caso do próprio HGRE, que eu te mostrei o relatório ali há pouco tempo atrás. Ele cobra 1% ali ao ano sobre o seu valor em taxa de ADM. E, de fato, isso aqui faz diferença na rentabilidade do investidor. Agora, alguém precisa pagar pelo serviço que está sendo prestado. Lembra que, quando você investe em uma empresa, em uma ação na Bolsa, de alguma forma, aquela empresa também tem seus custos com seus funcionários, com seus diretores, com a governança corporativa. E isso é justamente o equivalente à taxa de administração dos fundos imobiliários. Então, custo por custo, eu não vejo essa como uma razão plausível para não investir em fundos. E a sexta razão aqui, também trazida pelo BAS, seria a baixa liquidez dos fundos imobiliários quando comparadas com as ações. E isso aqui também é verdade. Se a gente olhar para um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, também, o HGRE11, a gente vai ver ali que ele movimenta quase 2 milhões em liquidez média diária. E aí, se a gente compara com uma empresa como a Taesa da Vida, que tem quase 67 milhões de liquidez de negociação diária, a gente vê essa diferença que o BAS sempre falou. Isso aqui é realmente relevante. Tanto é que, nos filtros das nossas estratégias de investimentos, a gente sempre tem um filtro para selecionar apenas fundos imobiliários ou empresas com liquidez média diária acima de 1 milhão de reais por dia. E, para o caso do BAS, é ainda mais relevante. Uma vez que ele tem posições milionárias, às vezes bilionárias em cada uma das empresas, ele tem muita dificuldade de fazer essas compras e vendas com facilidade. Mas, no meu ponto de vista, como a gente já tem fundos imobiliários com uma boa liquidez de negociação, e isso tende a melhorar ainda mais para o futuro, com a evolução desse mercado no Brasil, essa, por si só, também não seria uma razão que eu veria como forma de não investir. Então, a gente viu algumas razões para não investir, e a gente viu o que eu acho sobre essas razões de não investir e o porquê investir. E aí, a decisão disso, será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Na minha opinião, sim. Pode valer muito a pena, porque, afinal de contas, a gente está falando de um ativo que paga dividendos mensalmente, como se fosse um aluguel do imóvel. Isso, por si só, já gera o que a gente chama de fator dopamina dos dividendos, que é você ter aquela animação de ver seu dividendo crescendo ali mês a mês, dando resultado com os aportes mensais que você faz nos seus investimentos. Além disso, para quem foca em dividendos, é natural que o dividend yield, quando você entra em um fundo imobiliário, seja maior do que o das ações. Esse gráfico histórico mostra isso muito claramente. Ele não está 100% atualizado, mas ele data de uns 15 anos atrás. E o que a gente percebe é que o dividend yield do IFIX, medido por essa linha preta, ele invariavelmente está sempre acima do dividend yield do Ibovespa, medido por essa linha verde. Ou seja, no momento em que você entra nos ativos, o dividendo dos fundos imobiliários tende a ser sempre maior. E aí, se a gente olha para esse gráfico também, que traz um histórico maior de rentabilidade total do IFIX, comparado com o CDI, com o IDIV e com o Ibovespa, a gente vê o IFIX ali figurando nas cabeças, nas melhores rentabilidades dentre esses índices. E mais do que isso, para quem sabe a hora certa de comprar os fundos imobiliários certos e vender os fundos imobiliários que são certos de vender também, a rentabilidade obtida pode ainda ser maior. Como é o caso da estratégia S-Rent, que a gente visa comprar os fundos baratos e que pagam muito bons dividendos ao mesmo tempo na bolsa. E a rentabilidade dessa estratégia foi muito positiva no passado, uma vez que ela conseguiu não só bater o IFIX, como bater até o Ibovespa, principalmente o índice de ações do Brasil. Inclusive, se você quer conhecer sete fundos imobiliários que estão atualmente dentro da estratégia S-Rent e o detalhamento de como ela funciona, eu vou deixar esse e-book para você baixar gratuitamente. Está no primeiro link da descrição do vídeo também. E aí eu disse que ia responder mais uma pergunta nesse vídeo. Existe fórmula mágica para investir em fundos imobiliários? E aí você pode estar pensando, pô, Felipe, existe. Tu acabou de mostrar S-Rent ali, uma estratégia comprovada para investir em fundos. E sim, a fórmula mágica de fundos imobiliários existe, mas não é S-Rent. Tem uma coisa mais importante do que isso que todo investidor de sucesso aplica na sua própria carteira. Aqui no Clube do Valor, para ajudar todos os nossos clientes a investirem, a gente usa o que a gente chama de sistema de alocação estratégica que visa enquadrar proporções em várias classes de ativos diferentes, inclusive fundos imobiliários, mas não somente fundos imobiliários. E sabendo que a montagem das proporções da carteira é a coisa mais importante para o resultado de um investidor no longo prazo, o time da nossa gestora de investimentos aqui do Clube do Valor desenhou proporções que são ótimas em termos de relação risco-retorno, como é o caso do exemplo da alocação do modelo sofisticado, que tem 60% da sua carteira em renda variável, inclusive fundos imobiliários, mas tem também outros 40% em renda fixa. Ou no caso de investidores ainda mais arrojados, que podem ter uma proporção de 75% em renda variável e apenas 25% em renda fixa, chegando até os modelos que têm 100% da alocação em renda variável. Inclusive, se a gente usar essa planilha de simulação de carteira para entender como cada um desses modelos performou no passado, ao colocar uma proporção aqui como o modelo 100% em renda variável, a gente vai ver que no período dos últimos 20 anos, uma carteira como essa teria tido um retorno real já acima da inflação e descontado as taxas de administração de um serviço de consultoria em quase 8% ao ano. Isso tudo com um período de maior queda de menos de 20% nessa carteira, o que significa um risco menor do que o Ibovespa e do que até o IFIX. E aqui a gente vê de forma gráfica o retorno que essa carteira teria dado com a rentabilidade bem acima do CDI do que o próprio Ibovespa. Ou seja, a fórmula mágica para investir em fundos imobiliários é juntar fundos imobiliários com outros ativos numa estratégia macro de alocação de carteira. Agora, se você se sente inseguro para fazer isso tudo sozinho ou está na dúvida de como aplicar isso na sua carteira pessoal, se faz sentido o que o seu amigo está te aconselhando ou o teu assessor de investimentos, você precisa participar de uma das vagas da nossa análise de carteira gratuita, em que a gente está fornecendo, sem cobrar nada, uma hora de um dos nossos especialistas para olhar individualmente para a sua carteira. Se isso faz sentido para você, clica nesse link aqui para encher esse formulário que eu vou deixar para você ou no segundo link da descrição do vídeo que está lá também. Dito isso, eu te mostrei vários argumentos, o que é que eu acho de cada um deles e aí você consegue tomar a sua própria decisão e eu consigo, inclusive, te ajudar diretamente a investir melhor. Se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei quatro fundos imobiliários que estão muito baratos, pagando altíssimos dividendos nesse mês que você vê esse vídeo. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido aqui nesse vídeo inteiro, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu te esperando no próximo conteúdo.